Fui andando e pensando Eu não me esqueci Meu pensamento sonhando Lembrando o que eu vivi O tempo andou, foi passando Foi só você que eu vi Sei que fiquei esperando Mas não quis assumir A nossa história Não se esqueceu Guardado na minha memória Tudo o que aconteceu Mas a nossa história Não para por aqui Como um filme que não tem hora Eu nem início, meio e fim Te amei a minha vida inteira Eu sei, não tive outra maneira Não sei se agora não dá mais E não passou, ficou pra trás Te amei a minha vida inteira Eu sei, não tive outra maneira Não sei se agora não dá mais E não passou, ficou pra trás Agora estou só Agora estou só Agora estou só Agora estou só Não sou só Fui andando e pensando Eu não me esqueci Meu pensamento sonhando Lembrando o que eu vivi O tempo andou, foi passando Foi só você que eu vi Sei que fiquei esperando Mas não quis assumir A nossa história Não se esqueceu Guardado na minha memória Tudo o que aconteceu Mas a nossa história Não para por aqui Como um filme que não tem hora Nem início, meio e fim Te amei a minha vida inteira Eu sei, não tive outra maneira Não sei se agora não dá mais E não passou, ficou pra trás Te amei a minha vida inteira Eu sei, não tive outra maneira Não sei se agora não dá mais E não passou, ficou pra trás Agora estou só 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 Te amei a minha vida inteira Eu sei, não tive outra maneira Não sei se agora não dá mais E não passou, ficou pra trás Te amei a minha vida inteira Eu sei, não tive outra maneira Não sei se agora não dá mais E não passou, ficou pra trás Eu sei que vai ser, não sei se agora? Eu te amo Eu souistical Eu sei eu mesmo Ou eu sou jogu Eu sou Belgra Eu sei eu que já Eu sei isso Obrigado.